Já, já disseram que você é parecido com o Marcelo de Nóbrega? Já, já disseram que eu sou... Que isso? Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Não me falta mais nada, agora eu vou seguindo aqui da minha casa... Sai de fora! Já disseram sim, já disseram, já, que eu sou parecido com o Marcelo de Nóbrega? Até aconteceu uma coisa engraçada, uma vez fui parado na rua, o camarada disse Nossa, eu sou seu fã! Eu sou muito... Eu quero... Não, isso aqui, conversa, me fala e fala e fala Eu adoro ver você na Praça É Nossa! Pera, pera, pera um pouquinho, eu nunca fiz a Praça É Nossa Achei que você estava falando de dublagem, de Kiko, aquelas coisas de sempre Ah, que isso? Não, na Praça, como eu nunca fiz? Você é o Marcelo de Nóbrega? Não, desculpa, eu não sou... É sim, não é? É sim, não é? Me dá um autógrafo Eu não posso te dar um autógrafo, eu não sou o Marcelo O cara foi embora, xingando o Marcelo de Nóbrega Deve estar até hoje contando pra todo mundo que o Marcelo de Nóbrega é muito metido E se recusa a dar autógrafos quando um fã encontra ele E aí